Olha gente, a minha garagem ainda está enfeitada. Eu estou com pena de desenfeitar porque está tão bonitinha. E eu vou manter ela assim mais um pouco porque a gente vai fazer mais uma reuniãozinha aqui em casa, né? Com parte da família. Eu resolvi deixar assim para ficar apreciando. Ainda estamos no mês de julho, dá para deixar, né? Gente, vou mostrar para vocês aqui as minhas pequenas e grandes maravilhas. Eu sempre mostro que me dá prazer mostrar isso para vocês, gente. Esse pé de cajá que não para. É o ano inteirinho. É o ano inteiro, minha gente. Olha. Olha o cenário. É assim. Eu tenho que distribuir muito. E outra coisinha linda, que não para de frutificar o ano todinho, é essa belezura de jaboticaba. Olha, gente. Olha que perfeição divina. E não tem muito mais porque os passarinhos vêm aqui e comem essas sementinhas brancas. Estão vendo? As sementinhas. Mas é direto. Para não, minha gente. Muito lindo, né? Aqui estão as taiobas que o sombrito está salvando. Por conta daqueles dois fujões. Já cortei umazinha, né? Penas, né? Mas continuando em situação fujindo. Tem mais que eu faço. Os coentros... Acho que não dá pra vocês verem porque o sol está batendo aqui em cima. Mas está demorando. Tem mais de 30 dias que eu plantei. Demorando a crescer. Vou mostrar pra vocês. Ah, já botaram. Pede só pra caia. Só um minutinho que eu vou lá mostrar a tampa que caiu. Estou aqui, gente. Passeando pelo quintal, admirando meus bichinhos. A chapa que eu botei aqui ficou show. Protege bastante. O apê das metidinhas. Gente, vou mostrar pra vocês. A sapucaia. Eu estou doida que a limaz ali embaixo caia. A tampa que eu vou puxar, né? Olha, gente. Estou ficando meio com medo que o vento aqui no Caxias está a 10 quilômetros. Mas nada igual a Rio Grande do Sul, né, gente? Ciclone. Olha, gente. A perfeição. O potinho lindo. A tampa cai. As castanhas ficam lá dentro. Mas os morcegos e as corujas pegam tudo. E dessa vez... Essa sapucaia, ela dá quase que já... Assim, um ano todo. Quando está caindo, né? As tampas de umas, já tem outras nascendo. Aí eu quero pegar aquela ali, que está bem pertinho aqui, ó, do... Bem pertinho aqui do pé de limão. Está vendo? Aí dá para eu cortar o cabinho, que é muito duro. E pegar para mostrar para vocês. E eu até o momento só consegui. Já abriram mais quatro. Só consegui pegar duas castanhas. Porque os safadinhos não deixam, não. Quando a tampa cai de noite, geralmente cai de noite, eles vão lá e carregam todas. Aí só escuta o tec-tec no telhado. Olha, gente, o vento. E eu tenho medo. E eu tenho medo. O Oscar está ali. Está ali. Pertinho aqui do galinheiro. Mas ele não mata os bichinhos, não, gente. Eu deixei aberto. Para elas ciscarem. E vou mostrar para vocês mais umas belezas que eu tenho aqui. Novamente, né? Que vocês já conhecem. Mas tem muita gente que está chegando agora e nunca viu, né? Esse é dentro da galinheira. Pé de limão, gente. Dá também ao ano inteirinho. Essa amoreira também. Pode ver, gente. Eu podei bastante ela. Que estava com uns guardes muito longos. Olha. Cheio de frutinhas. E o incrível é que aonde você poda. Estão vendo? Olha. Poder aqui. Aí dá fruta imediatamente. Poder aqui, olha. E dá. Dá fruta. Essa aqui, para quem não conhece, é barba de velho. É uma planta muito engraçada. Esse, para quem não conhece, é o... 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 Está aqui, deitadinho, só pegando o ventinho. Está um vento maravilhoso. São nove horas da manhã. Está lindo. Esse cajueiro. Nunca deu. Eu fico... Todo dia eu venho olhar assim, uma florzinha. Mas nunca deu plantado. Junto com todas essas frutíferas, desde 2019. Esse coqueirinho também, é tudo anão, né? Ainda não deu também. Mas, em compensação, esse pé de cajá, minha gente. Enquanto uns estão crescendo, outros vão nascendo. E é incrível. Olha, é por tudo quanto é lado. Tem penca. Aí eu sempre vou tirando, porque demora muito, muito, muito a madurar. Mas aí eu vou tirando, porque tem muita gente que gosta de comer ele verdinho, né? Essa goiabeira, eu podei. Ela dava umas goiabas imensas. Quer dizer, só deu onze a primeira vez. E aí deu um problema nela. Mas eu mantenho ela aqui, né? Então, esse é o pé de sapucaia. Quase centenário. Deu também a doença nela, em 2018. E vocês podem ver que tem vários galhos bem cortados. Eu mandei tosar mesmo. Foi nem podar, não. Tosar. Que deu a doença da erva de passarinho. E consumiu ela. E eu achei que ia ficar assim, olha. Porque o perigo eram os potes que estavam caindo nas nossas cabeças. Aí eu tive que, parecia que ela estava faca. Mandar podar tudo. E um ano depois, ela voltou a ser essa maravilha. Incrível, né? Aqui é o meu pé de maracujá. Aqui os dois galinhos fujões comem todas as florzinhas. Fico, fico muito triste. Ali é um lindo chifre de beado. Fica plantado, né? Nossa, porcaia, minha rainha. Vamos lá. Aqui os coentros que eu trouxe as sementes. As rainhas abel. Semeei. Tive que proteger aqui por causa de caramujos. E as duas galas, os dois galos, né? Não vou tirar porque eu dei um trabalhão, gente. Vou colocar. Eu acho que está demorando, demorando a crescer. Mas está tudo bonitinho, olha. Olha. Então, minha gente, para quem não conhece ainda, o meu quintal é esse. Não é um sítio, como as pessoas dizem que é um sítio. Não é. É bem pequeno, onde tem minhas fruteirinhas, né? Mas é o suficiente para me fazer feliz. É o que Deus me deu e eu amo demais. Aqui é minha irmã, mora aqui. Olá, da Cláudia Caçula. Olha o pé de abacate dela. Olha, olha, olha. Olha, olha lá no céu. Lá mais adiante tem a mangueira também. E eu acredito que já seja centenária. Que o Glau, que a Edilene e o Davizinho moram. Ali, aquele terraço do meu irmão Elias. Essa bichinha aqui também dá muito. É de acerola, né? Dá muito acerola. É o ano todo também. Já está ficando um monte de frutinhas verdinhas. E tem algumas vermelhas. Daqui a pouco enche. E é isso aí, minha gente. Que céu maravilhoso. Aqui em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Fiquem com esse cenário maravilhoso. E esse vento que eu tenho medo, gente. Hoje, acho que é o primeiro dia do ano que venta assim. Está apenas 10 quilômetros. Imagina no Rio Grande do Sul, de 80 a 100, meu Deus. Tem pavor, gente. Tem pavor. Aqui é o pocinho que eu construí com garrafas pet. E canos e pneus, né? Aqui são meus bichinhos. Essa casinha da tartaruguinha eu fiz. Aqui são 11 horas. Ficam muito tristes no inverno. E aqui, gente, eu enchi de 11 horas. Estava lindo, mas tem um formiguinho. Aqui nesse local. Que eu já botei de tudo. Mas não adianta. Elas comem tudo. Comem tudo mesmo. Esse vento me dá um medo, gente. Tão grande. Aí o meu medo maior, quando eu olho para aquela... No verão. Para aquela árvore do meu vizinho ali. Olha, olha, olha. Olha, gente. Eu olho para aquela árvore e me apavoro. E é isso aí, minha gente. Está maravilhoso o dia. Está calor. Calor mesmo, mas... Está gostoso. Espero que o vento continue... Assim, né? Calmo. Então, minha gente. Olha. Essa aqui é uma sapucaia já antiga. Vocês podem ver que ela está seca, né? Bem antiga. Porque as verdes maduras, né? Que estão lá em cima. É muito alto. Muito alto mesmo. Não dá para subir naquele pé. Porque antigamente eu subia. Mas atualmente eu não subo mais em árvores. Eu morro de medo. Mas olha, gente. Consegui resgatar umas... Castanhas. Agora, agora mesmo. Fui lá. Estava no chão, né? Porque, na verdade, eles... Os morcegos e as corujas não querem comer isso aqui. Isso aqui, olha. É duro, olha. É duro. Eles querem comer isso. É amarelinho. Só que já, olha. Já está estragando. Isso aqui é uma sementinha que vem agarradinha. Sabe? Na castanha. Aí, é bem suculento. Bem suculento. Aí, eles... Eles vêm para pegar isso aqui. Acaba levando a castanha junto. E vai caindo por aí, né? Só que eu dei sorte hoje de achar essas. Tem vezes que eu acho mais 40. Então, gente. Elas vêm assim, olha. Elas vêm encaixadinhas. Quando eu conseguir tirar a que está bem ali pertinho do pé de limão. Verdinha. Verdinha por fora. Porque aqui já está... A castanha é bem... Bem madura. Eu mostro para vocês como é que fica agarradinha. Vem tudo agarradinho assim, olha. Cada uma tem um espaçozinho para ficar assim. É uma coisa incrível. De Deus mesmo. E aí, elas ficam aqui, né? A maioria tem umas 10, 12. Bem agarradinhas. Gente, meu tripé quebrou agora. Ô coisinha vagabunda. É o tripé que eu comprei, gente. Pela internet. E aqui é a tampa, está vendo? Essa tampa já é de uma já fresca. Mas, o pote ficou lá em cima, preso no pé. E é assim, gente, olha. Fica assim, perfeito. Bem agarradinha. E quando já está madura as castanhas, a tampa cai. As castanhas caem. E fica o pote lá em cima, bem verdinho. Pendurado por aqui, olha. Um cabinho aqui muito, muito duro de se tirar. Mas, aquela, como está bem próximo do pé de limão, eu vou dar um jeito de cortar e vou mostrar para vocês. Então, aqui, eu faço cinzeiro para as pessoas, né? Eu vou fazer um aqui agora e vou mostrar para vocês quando eu terminar de cortar, tá bom? Já, já eu volto. Olha aqui, gente! Olha, gente, eu já cortei aqui. Não sei se vai dar para ver, legal. Olha, eu cortei aqui, aqui, aqui e aqui. Para dar uma noção de cinzeiro. Gente, isso não quer dizer que eu esteja incentivando ninguém a fumar, não, tá? Esse aqui eu estou preparando para dar para o glauco. E aí, aqui eu passei uma serrinha para fazer o cortezinho, né? E agora eu venho aqui muito calmamente e vou fazendo assim, olha. Porque é uma madeira, olha, gente. Improvisei esse tripé aqui no murinho da minha cozinha porque o negócio caiu com tudo, celular com tudo. Vou colar com o Durepox. Até comprar outro melhor, né? Porque esse aí, muito, muito ruim mesmo. Tá vendo, gente? Daqui a pouco vai ficar o pezinho, olha. E depois é só envernizar. Não vai dar para eu mostrar? Porque depois que eu cortar aqui mais um pouco, eu vou lixar ele assim ali no alicerce, no cimento. No piso, né? E aí vai ficar retinho. Aí já, já eu volto. Tá, minha rente? Olha, minha gente, como fica uma peça muito lindinha, rústica, né? Eu não demorei nem 15 minutos para fazer isso. Para cortar e envernizar. Eu estou fazendo sombra. Eu botei aqui no sol porque eu passei o verniz para dar um brilho, né? E aqui, olha, fica assim, olha. Eu cortei, como vocês viram, né? E passa nesse próprio cimento aqui, olha, do alicerce. E fica assim, olha. Bem bonito, né? Mas dá também, gente, para fazer, é claro, né? Porta condimentos, que aí usa tampinha, né? Porta joias também. E essa pecinha aqui. Vou dar de presente para o Glauco. Então, minha gente, como vocês viram, essa sapucaia, eu tenho muito, muito amor por ela. Foi plantada pelos meus pais, né? Muitos e muitos e muitos anos atrás. E o mérito de fazer essa pecinha que eu acabei de fazer não é meu, gente. Há uns 45 anos, mais ou menos, atrás, minha mãe já teve essa noção que ela tinha. Ela era muito criativa. Ela teve essa noção de fazer. Porta condimentos, porta joias e mosquito passou aqui agora. E cinzeiros. E ela fazia e dava para os amigos, tá bom, minha gente? Não fui eu que ventei, não. Foi minha mãe, Alaide. O nome dela também era Alaide. Então, minha gente, é a respeito da nossa querida, amada, Aparecida Vieira. A nossa rainha do like. As notícias são que ela mudou para um hospital mil, 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 mil vezes melhor, sabe? E passou por mais duas cirurgias para colocar pinos, né? No braço, no pulso, antebraço. E ainda restam mais duas que serão feitas na semana que vem. No ombro, no ombro. Gente, enfim, é no braço, tá? Nesse braço esquerdo, que eu não sei os locais certos. Então, gente, eu peço que vocês continuem orando, orando muito por ela. Eu aqui não paro de pensar nela um minuto já. Dormo pensando, acordo pensando. Mas sempre com aquela força bem positiva, muita fé. A família também. E eu peço que vocês continuem orando, porque eu tenho certeza que aquela nossa guerreira vai sair de lá, ó. Novinha, novinha, para se juntar a nós novamente, tá, minha gente? Muito obrigada desde já pelas orações, pelo irmão. Continua orando também, para que ele possa começar a se locomover, né? Quando dá dor. E é só vitória, minha gente. E vocês fazem parte da nossa vida, da vida da nossa rainha do like, da minha vida. E da vida de cada um, né? Que está aqui na nossa família, do canal Alayde Oliveira. Gente, e não esquecendo. Sim, esse eu improvisei. Eu improvisei, gente. Eu improvisei aqui um encostinho aqui para o celular. Esse tripé eu comprei online, né? Mas essa semana eu vou comprar um numa loja. Numa loja física. Porque aí eu posso mexer, posso fazer assim, 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 para ver se não vai quebrar. Porque esse daí foi horrível, minha gente. Então, minha gente, lembrando que eu não gosto de acumular vídeos. Mas esse vídeozinho que vocês estão assistindo agora, eu comecei a fazer na quinta-feira. Quando houve um vendaval bem forte aqui na cidade de Duque de Caxias. Mas eu guardei porque eu queria achar as castanhas, que os morcegos e as corujas não estavam deixando nenhuma para mostrar para vocês. Então, hoje, exatamente hoje, domingo, eu consegui achar essas daí para mostrar para vocês. Que eles deixaram, ó. Perderam. Então, minha gente, quero também parabenizar a Tânia Maria Rodrigues. Que ela fez aniversário semana passada, né? Na live ela nos falou. E esqueceu de me avisar um dia antes. Que eu ia fazer um shortzinho bem legal para ela. E vamos, minha gente, ficando por aqui com muita fé. Que nossa querida Aparecida Vieira volte, volte com muita saúde. Com aquele bracinho, ó. Bem firme para poder ficar falando assim. Olha, não esqueça o like. Eu já deixei o meu. Minha querida, estou aqui. Oi, meu amor. Cheguei. Meu amor, estou aqui. Beijo. Eu te amo, tá, gente? Então, é com muita alegria que eu toco no nome dela. E que vocês possam ter uma família. Olha, já até perdi. Um final de semana maravilhoso. Um domingo extraordinário. Uma semana ótima. Cheio de saúde. Vida. Prosperidade. Muita paz. Tá, olha, para vocês todos. Tânia Maria Rodrigues, parabéns. Muitos e muitos e muitos anos de vida, de saúde, de paz, de harmonia, de felicidade. Tudo que você possa merecer. Tá, ok? Beijos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, gente. Até amanhã, se inscreve.